O cruzamento para a Águia, é dela, a bola não ficou longe não, da grande área, brinca o Guilherme! E a gente vai ganhar! Corra! Vai, gol! Corra! E o belíssimo gol de André, gol do Corinthians! E o da Béxua, o meu gol, o meu gol, o meu gol! Vai, gol da Béxua! A bola do Edilson, ele ainda não conseguiu tirar de vez. O Guilherme levou, se for com o Roberto, também chegou ali o zagueiro. O Guilherme, também, quem toca na bola. É o gol do Roberto. E o Albert é de raríssima velocidade. No jeito de combinar e na batida. Deve um machinho cortado na bola e meteu um básico na gaveta do goleiro na hora. André, para o fundo da bola! O Carisabalde entra no jogo! É falta para o Tibão! Chance de gol do Corinthians! Perna direita, Luka com a canhota! Wendel, partiu, Luka, Luka bateu! Segurou, soltou! Galera o André sozinho, André, para fazer! É... GOOOOOOOL! É... 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 É no Tibão, é no Corinthians, vem Assunção, Corinthians, André, atacante André, depois da batida de Luka, rebateu o goleirão Silva. Ele vai preparar a jogada e o Durek e o Corinthians vai para o campo de ataque e pegou na cara do gol. A disputa de bolinha não entra. Gol, André, gol do Corinthians. Fagner faz a tabela, a posição dele, boa. Olha o André aqui no meio, brigou, disputou, bateu num, bateu do outro, valeu a presença de área. A dividida, a primeira dividida foi do Elias com o Drauzio. O cruzamento do Fagner, depois de um belo passe do Elias. Elias passou e já olhou para o Bandeira. E aí ela bateu num, no outro, tem gol do André, mas se o juiz quiser ele vai poder dar gol contra, ele vai poder... Mas foi gol do André. Sai mal ali o Juninho, entregou de graça para o Bruno Henrique, lá vem a bola erguida, o toque do André! Gol! Gol do Corinthians! André! Errou uma, errou duas, na terceira ele acertou! Na marca de sete minutos, vamos chegar a sete minutos. O Corinthians empata o jogo na Arena Corinthians. Saída errada de bola de Juninho. Bruno Henrique aproveitou na cabeça do André para empatar o jogo. Festa corintiana aqui em Itaquera. André empata, um a um, William. Na pressão de saída de bola, bola metida. Olha a arrancada do Romero, ganhou a dividida. Vai arrancar para dentro da grande área, chegou de frente, vem a batida, André! Gol! Gol! Gol do Corinthians! André! 33 minutos de jogo, empata de novo aqui na Arena Corinthians! Agora pode dar 80% do gol para o Romero, né? Ele ganha a dividida no corpo, arranca em velocidade, vai para dentro da grande área. Podia ter batido no gol, rolou e falou, faz, André! Vai se consagrar, meu garoto! André empata o jogo! Um jogaço na Arena Corinthians! Dois Corinthians, dois para o Aldax! ...vontade! Guilherme de frente. Ele tenta buscar aqui um giro bonito com a chegada do André. É a rede! Gol! André! Do Corinthians! Pressão, maluca, insistente! Imparável do Corinthians na Arena! O giro bonito foi do Endel, que virou assistência para o André, tão contestado! Ele entrou no lugar de um zagueiro para virar aí, quem sabe o herói! Ele busca o empate para o Corinthians no fim! André, primeiro gol no Campeonato Brasileiro, 1x1! Gol de atacante, gol de centroavante! E aí